Túmulos abertos, ossada exposta, restos de animais e muito lixo. As imagens são do cemitério Parque, no setor Gentil Meireles, em Goiânia. Quem vem visitar um parente ou amigo enterrado aqui, se decepciona com o que vê. Esse muro aí, já tem mais de 120 dias que está derrubado aí. E lá embaixo não tem nem a metade da quadra feita. Quer dizer, é um descaso, né? O cemitério é o maior de Goiânia. O descaso é antigo. Sem segurança e de fácil acesso, por causa do muro baixo, os túmulos sempre foram alvos de vândalos. Só que, desde julho, ele foi derrubado para a construção de um novo. E a situação que deveria melhorar ficou pior. O muro mais alto era um pedido antigo de moradores e trabalhadores aqui da região. E para a alegria dessas pessoas, ele começou a ser erguido em julho deste ano. Só que depois de 20 dias, a obra parou. Só retornou agora, há poucos dias. E ainda tem muita obra pela frente. É o que a gente sempre quis, né? Desde quando a minha mãe é pequena, a gente luta por isso. Todo o muro antigo foi quebrado. O entulho continua há meses no mesmo lugar. E para piorar, tem gente que aproveita para jogar lixo. A obra, avaliada em mais de um milhão e cem mil reais, tem prazo para ser concluída em dezembro. Mas para quem tem acompanhado de perto o andamento da construção, as expectativas não são as melhores. A nossa esperança está basicamente zero. Porque a gente sabe que se essa obra não terminar agora, ela não vai ter fim mais. Começou o período chuvoso. Começou o período chuvoso, exatamente. Para nós que temos um comércio aqui, é péssimo, né? Essa imagem. Toda aberta aí, a mercê de qualquer pessoa. Não tem nem jeito de fazer alguma coisa no tom, porque alguém pode entrar e pegar, né? Porque está tudo jogado aí. Não tem nem jeito de fazer alguma coisa.